Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Afasta-se! Joel! Me abrace! Vamos! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Vou! Vamos! Vamos ao problém! Ah! Really? Ai! Eu caí de puta! Que inferno! Achei que tinha sido mordida! Eu sei! E foi muito massa! Você não vai me matar, né? Eu não te via. Há nem sei quanto tempo. Quarenta e cinco dias. Bom, quarenta e seis, na real. Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo. Achei que você já era. É. Aqui. Olha. Não pode ser. Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos. E ela cheirava mal. Você é um vagalume. Ah, você ainda tem. Que? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto. Relaxa. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Ei! Tamo de boa? Tamo de boa? Eu sumi e você tá brava. E eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui e eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Pra aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Ah, qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda. Ah, vamos lá. Qualquer coisa. Porra! Agora sim. Ok. Vou te deitar de lado. Meu Deus. Ok. Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo pra dar pontos. Ok? Carlos? Fica de olho nele. Eu volto num segundo. Prometo. Pode deixar comigo. Beleza. E agora, pra onde é que eu vou? É verdade? É verdade. Não há pra onde é que eu vou deixar. É verdade. Quai quinto. É verdade. É verdade? É verdade. Queira. Deixe. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tchau, tchau. Ah, merda! 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 Ah, claro! Tá tudo vazio. O farmacêutico. Quem sabe tem alguma coisa com ele? Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Amém. Amém. Alguma coisa? Alguma coisa? Nada. Qual é? Quente de primeiro socorro. Como é que eu entro lá? Alguma coisa? Ela está meia assim. Ela cai. Agora, ela está meia. Certo. Ela é bem. Agora, eu estou conseguindo subir ela. Vamos lá para ver ela. Né, eu vou pegar ela. Né, eu vou pegar ela. Né, olha lá? Deve ter nunca. Né, eu vou pegar ela para ver ver, Trinta e cinco pra direita, trinta pra esquerda, trinta e um pra direita, funcionou. Merda, esporos. Ai, se vai me atacar, vá em frente e faz logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, droga, não ganha vida, não ganha vida. Nada. Onde é que tá? Ah, chave. Ok. Merda! Que merda! Certo. Chave. Farmácia. Vamos lá. Vamos lá. É uma merda. Vamos lá. 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 Ah! 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 O que é isso? Não! Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. Kornado. Ah, por aqui não. 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 Ah, sem solturas. Bem, pelo menos posso usar isso. E aí E aí Rápido, aqui em cima. Nossa, cara, foi por pouco, hein? Ah, você foi bem rápida. Tô impressionada. Ah, valeu. Você ficou com medo? Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade. Mas em vez disso, ela disse, por que demorou tanto? Ela fez de você uma vagalume? Ah, não. Ah, não. Muito bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Não sei. Não sei. Na real, ninguém. E o Tim e o resto da galera? Como é que eles estão? Really? São seus amigos. Mas você fala com eles? Ah! Ah! É, acho que sim. Não sei se não. Você já achou a luz? Ah, 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 ah. Ai, desculpa. Eu não queria ofender seu povo. Então, acredita nessa besteira agora? Tudo que eu sei é que eu não sou soldado. Trinta dias, uma ova, as pessoas estão ficando infectadas toda hora. Eles só estão escondendo. Você encontrou mais infectados? Como parte da minha iniciação, eles me fizeram matar esse... Sabe? Vamos falar de outra coisa. Beleza. Merda! Se esconde! Caramba, desculpa. Não ando bem tenso. Cuidado, está molhado. Ei, então, quem sabe eu devesse entrar para os vagalumes? Ali, foi a primeira coisa que eu perguntei para a Marlene. Ela quer você protegida naquela escola idiota. Eu nem deveria vir aqui ver você. E ela, com isso, ela não quer que eu coloque você em confusão. Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? O que estamos fazendo aqui, Riley? Tenho uma surpresa para você. O quê? É um dinossauro? Talvez. Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar para ver. Sabe, peguei elas de volta. Nossa, as arminhas d'água? Mentira! Está me dizendo que o cabo babaca devolveu? Claro que não. Peguei no escritório dele. Really? Eu estava com elas nas mãos. Mas te pegaram. Mas me pegaram. Não acredito que o Winston se foi. Você soube? Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo, infartou ou algo assim. Caralho! Quantos conseguem morrer de causas naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba. Exato. Vamos ver o que ele nos deixou. O quê? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho. Bingo! Quer um pouco? Não, estou de boa. Mais para mim. Salgo de Winston? Isso é forte. Vamos. O que houve com a princesa? É, eu achei que depois que Winston morreu, levaram ela. Pobre animal. Ela deve estar apavorada. Cara. Ela deve estar apavorada. Cara. Eu não sei se é não. Ela deve estar apavorada. Ela deve estar apavorada. Ela deve estar apavorada. Ela deve estar apavorada. Cuidado! Sabe o quê? Que tal procurarmos outro caminho? É... Parece bom. Ei, Riley! Sabe o quê? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue te trancar pelo outro lado. Boa! Bom? Você vê alguma coisa? Really? Ah! Babaca! Essa foi a segunda vez hoje, Riley! Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos, achei a máscara perfeita pra você. Really? Perfeito! O que é isso? Um lobisomem ou algo assim? Coloca aí! Maneiro! Agora, Rouge! Rrr! Sério, Ellie! Rouge, porra! Rrr! 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 Cabeira vidente, faça uma pergunta, se tiver coragem, tá. Vamos morrer hoje? Manda. Tem que virar esperta. Ó, parece muito improvável. Ah, ufa, que alívio. Eu vou dirigir de novo. Aposto o moço que sim. Certo. Um dia a gente sai dessa zona de quarentena? A resposta está no limbo. Então, tem uma chance. Ah, Fênix Cibla. O que você acha? Ah, bonitinho. Muito obrigada, adorável pomba. As pessoas compravam isso? Eu não entendo. Uau. Isso foi certo. Ah, teve uma ideia. Fazendo os carros lá embaixo? Tô. O vermelho é seu, o azul é meu. Jogamos tijolos. Quem quebrar todas as janelas do carro, ganha. Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí. Tá bom. Quem intervê, responde uma pergunta. Sem ser arcado. O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota. Tô dentro. Que saco! Tô dentro. Tô dentro. Beleza! Suas já eram Quebra Na boca Última Bingo Ah, Mestre Suprema dos Tijolos As janelas desse eram fortes É, pode crer, perdedora Tá, hora da pergunta Ok Por que foi embora sem me contar? Eu não tava muito bem Olha, eu não contei pra ninguém Eu achei que eu fosse importante Não? Não Não, eu só Vamos Você precisa ver isso A gente tá quase lá Você não me respondeu O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim Me segue Então, cuidado aí Toda cidade tem energia Eles só desligam disjuntores A gente só precisa ligar de novo É claro que isso não vai funcionar É claro que isso não vai funcionar O que eu disse? Espera, então todo o shopping tá iluminado? Vamos descobrir Pronto, dá pra ver isso? Espera, eu... Eu sei o que você tá tentando fazer Eu sei o que você tá tentando fazer E... Eu tô muito feliz Que você não tá morta Quero dizer... Eu tô feliz que estamos juntas de novo e... Não era verdade Tudo que eu disse antes de ir embora Não era verdade Como você é dramática Trouxa, você que começou Ah, calma... Tá pronta? Pode, Cris Tá de brincadeira? Como é que eu faço pra subir lá? Doc? Tá de brincadeira? Não era verdade Mas... Tnho... É... Tch 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 Vamos lá. 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 Oh, cara! Maldito gato. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tudo bem. Ah, meu Deus. Ah, precisa de energia. Ah, cara. Ah, vamos lá. Ah, fim da linha. Nada. Sem combustível. Sem combustível. Ah, vazio. Ah, vazio. Ah, vazio. Ach, vamos lá. Ah, vazio. Ah, vazio. Ah, vazio. Ah, vazio. Ah, vazio. Ah! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? 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 O que é isso?